Tivemos um caso suspeito da monkeypox, mais conhecido como varíola dos macacos, na data de ontem. Deu entrada na unidade de saúde aqui da cidade de Balsas e nossa equipe prontamente já fez a busca ativa com sintomas bem sugestivos dessa doença. E prontamente já fizemos uma força tarefa de examinar o paciente, fazer isolamento desse paciente, também isolar os casos que tiveram contato com o paciente. Então foi uma força tarefa na data de ontem para a gente conseguir ter resultados e fazer o mais rápido possível esse bloqueio. Foi feito esse bloqueio, eu falo à população que é somente um suspeito, no caso já foram coletados o material de exame, já mandamos para São Luís e estamos aguardando o resultado. Assim que tivermos o resultado já vamos passar a nossa população. Fizemos ontem essas ações de bloqueio e também esclarecemos nas redes sociais do prefeito Eric, toda a nossa população da forma mais clara possível, porque já estavam tendo muitos comentários na cidade de Balsas. Então a gente fez o mais rápido possível, esclarecemos a população, como estava a situação. E a nossa situação hoje presente é que o paciente já está em isolamento, os casos que tiveram contato com esse paciente estão todos isolados, fizemos o bloqueio geral dos contatos e o paciente está aguardando, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado dos exames para a gente saber se é realmente a mucampox, varíola dos macacos ou não. O paciente jovem de 38 anos, ele passou por duas cidades, Goiânia e Brasília, e ele se encontra estável, está com os sintomas característicos da doença, mas encontra-se estável, está sendo medicado no hospital, em forma de isolamento, também como repetiu antes, e o paciente de momento encontra-se estável. Tivemos reunião com os profissionais de saúde há uma semana atrás, já no caso de nos prepararmos para se caso avesse algum caso dessa doença na cidade de Balsas, igualmente fizemos a preparação do enfrentamento ao Covid, e nos deparamos com casos bem sugestivos na data de ontem. Portanto, a gente conseguiu, em tempo recorde, fazer esse bloqueio, fazer as ações de saúde e, ao mesmo tempo, fazer o esclarecimento da nossa população. E agora estamos aguardando o resultado dos exames. Em caso de confirmação, a gente vai continuar com o tratamento, o tratamento dessa doença é paliativo, a gente evita a progressão das lesões, dos sintomas clínicos desse paciente, e vamos avisar toda a nossa população, intensificar os bloqueios na cidade, intensificar as ações, orientar a nossa população os sintomas característicos dessa doença e fazer o máximo possível para que essa doença não se alaste e não tenha na cidade de Balsas.